Ah não gato, vou gravar com o DJ Paulinho mesmo, gato, cê é louco, DJ Paulinho é monstro tio, ó os bichos que ele faz, ó os bichos que ele faz, cê é louco, DJ Paulinho é monstro, ele vai estourar rapidão, cê vai ver. É o mais brabo que tá tendo, pra toda mulher presente no bailão, fica à vontade, aquece a bucetinha, o homem chegou, porra. DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Aí novinha do capão, eu vou falar pra tu, aí novinha do capão, eu vou falar pra tu. Já chegou de pau durão, sem perder tempo, já tá visitado, Já chegou de pau durão, sem perder tempo, já tá visitado, vamos pro quarto, me bota de quatro, me sopa com força, seu puto safado. Cota de quatro, 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 cota de quatro. Cai de boca no meu pior, DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Quem tá no toque do bailão é ele mesmo, é o mais brabo que tá tendo Pra toda mulher presente no bailão, fica à vontade, aqueça a bucetinha, pô, me chegou, porra E aí novinha do capão, eu vou falar pra tu, aí novinha do capão, eu vou falar pra tu Cai de boca no meu piu Oi, cai de boca no meu palom Cai de boca no meu palom Cai de boca no meu piu Joga tchau todo o meu piu E aí novinha do capão Fica com o meu piu Pula, pula, pula Cai de boca no meu piu Joga tchau todo o meu piu Já chegou de pau durão, sem perder tempo, já tava excitado Já chegou de pau durão, sem perder tempo, já tava excitado Vamos pro quarto, me bota de quatro, me soca com força, seu puto safado Bota de quatro, bota de quatro, bota de quatro, bota de quatro, bota de quatro Bota de quatro, bota de quatro, bota de quatro, bota de quatro TEM PATRO